Pressiona e puxa a cabeça dele para cima, beleza? Pressiona e puxa para cima. Às vezes o paciente chega em meu consultório reclamando de uma dor no pescoço, no pé do pescoço. Depois de fazer uma avaliação completa, percebe-se que o problema não está só na região cervical, só na região do pescoço. Esse problema também estende-se à região torácica. Geralmente o que? Ele está reclamando no pé do pescoço, que é cervical inferior e torácica superior. Então eu vou te ensinar uma manobra onde você vai ajustar tanto a região cervical como a região torácica. Antes eu quero lembrar você o seguinte, vai logo curtindo aí, dando o seu like, vai logo compartilhando, beleza? Isso é muito importante para que eu possa produzir mais conteúdos, porque isso incentiva e o vídeo é mais expandido. Beleza? Chegue para cá. Chegue mais. O paciente decúlpido ventral com o pescoço fora da maca. Isso. Muito bem. Tá? Então você vai localizar aqui, ó. Geralmente os ajustes são feitos através do processo transverso, tá? Então aqui, ó. Está o processo espinhoso, você localiza. Então aqui do lado, já localizou a vértebra aqui, ó. AC6. Você coloca o seu dedo, pressiona o dedo polegar, tá? Pressiona o dedo, é o dedo que vai ser responsável para fazer o desbloqueio. A mão de apoio, a mão que está segurada aqui, ó, embaixo no queixo. Cuidado para não segurar na garganta do paciente, aqui no queixo, tá? Ó. Dependura bem a cabeça dele. Coloca seu dedo polegar aqui, processo espinhoso. O dedo no processo transverso. Pressiona e puxa a cabeça dele para cima, beleza? Pressiona e puxa para cima. Desce mais um pouco o dedo para alcançar aqui a C7. E puxa. E assim o desbloqueio é feito. Aí você vai aqui, ó, para alcançar o quê? A T1 agora. T1. Pressiona o dedo, ó. E suspende a cabeça, ó. Relaxa a cabeça. Isso, ó. E suspende. Suspende a cabeça, aqui, ó. T2. Pressiona o dedo, ó. Pressiona o polegar com muita vontade, viu? Dá um pouquinho, porque a musculatura aqui é um pouco tensa. Dói um pouco, mas você pressiona aí, ó. E puxa a cabeça. E assim é feito o desbloqueio. A depender da avaliação que você fez, faz um lado e depois o outro lado. Beleza? Essa é a dica para você. Lembrando, dê seu like, curta, compartilhe. Isso é muito importante. Salve o vídeo. Para você não ficar procurando. É aquele vídeo que falou sobre o ajuste de transição cervical-toraco. Ou toraco-cervical. Beleza, então? Então, eu sou o Baru, que é o praxista. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.